Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista hoje com a presença do ilustre ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União. Ministro, então nós fomos para o nosso intervalo tratando, o senhor ainda estava terminando o assunto da governança e eu já lhe trouxe uma nova provocação sobre a fundação e as boas práticas que a Rede Governança Brasil tem implementado no nosso país. Então o senhor fica à vontade para tanto terminar quanto para dar prosseguimento. Obrigado. A Rede Governança foi uma ideia que eu tive depois que eu fui presidente de criar uma rede para a gente trocar boas práticas, trocar informações com as pessoas que têm bagagem, têm experiência. Nós temos alguns cariocas participando que são muito inteligentes, muitos preparados que participam da Rede Governança Brasil. Nós estamos em 22 estados, hoje estamos expandindo para os municípios, a gente convida pessoas para participar de comitês de forma voluntária e as pessoas trocam ideias e aí montam um planejamento estratégico do que querem fazer, do que eles querem chamar de atenção, do que está acontecendo errado. No Brasil a gente convida essas pessoas, a gente seleciona as pessoas, não é uma coisa tão simples para participar, a gente está aberto, mas a pessoa tem que ser colaborativa, tem que ser preparada, tem mestrado, doutorado, tem uma grande experiência numa área como você tem, Cláudia, na área de jornalismo, você já exerce uma função que você pode contribuir em todas as áreas. Cada cidadão tem o que contribuir. Muita gente vai se aposentar e todo aquele cabedal de informações acaba não sendo aproveitado. Então a Rede Governança Brasil está chegando a 500 integrantes, criamos recentemente na Argentina também, eu quero criar também na Colômbia, quero criar no Peru, no Chile, em vários países, para que a gente possa trabalhar em conjunto, ter uma estratégia na América Latina. Nos estados já avançamos muito, eu tenho andado pelo Brasil todo, fazendo palestra para prefeitos, e inclusive eu tenho um convite para ir pelo Tribunal de Contas do Estado e do Rio de Janeiro para ir, era para ir presencial, talvez eu faça telepresencial, uma discussão com os tribunais de todo o Brasil. Então nós criamos esses indicadores que eu estava falando antes, sobre governança de pessoal, governança de aquisições, quando se compra, como é que a gente compra mais barato? Porque as aquisições é a questão chave para não dar desvio e fraude numa prefeitura, num estado, num município, é onde você faz as consultas e faz as aquisições, as compras, é que está o problema grave da fraude, do desvio. Como evitar isso? Então nós criamos indicadores de governança, nós temos hoje indicadores de governança da União, de 420 instituições. Todas as grandes organizações do Estado brasileiro, nós temos indicadores se está boa governança. Por exemplo, governança de TI, Cláudio, é muito importante. Se você não tem uma boa TI, não tem uma boa tecnologia da informação, você não tem informação adequada, não tem transparência, aí as pessoas vão fazendo os desvios e as fraudes sem você fazer esse acompanhamento. Então nós temos robôs, o TCU tem robôs, sobre todas as compras que são feitas pela União, e nós temos lá um tipo, um semáforo, se está amarelo, está verde ou está vermelho, e quando aponta que está amarelo, a gente já passa a informação para a Polícia Federal tomar as providências e fazer o acompanhamento. Então nós avançamos muito hoje com a robotização que temos em nossos robôs, que fazem o acompanhamento de tudo o que acontece no tribunal e na CGU também, no controle interno. Então a governança, o que ela vai ajudar para mudar isso? Via Rede Governança Brasil, que é um órgão independente do Tribunal de Contas, que é um órgão totalmente à parte, são brasileiros que participam de forma voluntária. É uma organização não governamental, não é? É uma organização não governamental, sem lucros, ou seja, são brasileiros que se juntam para pensar o Brasil, independente de questão ideológica, partido. Nós não deixamos discutir política na Rede Governança Brasil. Eu já tive seis mandatos, eu sei que a política é apaixonante, e muitas vezes você toma decisão pela paixão e não pela razão, e a rede de governança tem que ser racional, tem que ser técnica, não pode ser misturada, confundida com paixões partidárias políticas, que eu, quando entrei no Tribunal de Contas da União, eu tive que renunciar a partido, renunciar a tudo, para poder ser um julgador com a experiência, já que eu passei por um crivo de 513 deputados e 81 senadores, e fui votado e escolhido para ser o ministro e ter a autonomia e a independência. Então, nós temos hoje indicadores de governança para o país. Nós queremos trazer os estados também. Como é que a gente faz para o município, digamos, de Niterói, ou qualquer município do Rio de Janeiro, Cabo Frio ser um município que tenha perspectiva, tenha futuro? Tem um planejamento estratégico? O prefeito está montando um projeto de médio e de longo prazo? Qual é a estratégia para o município, depois da eleição e do mandato que ele cumpriu, para o próximo prefeito da continuidade? Tem que ter um acompanhamento, os vereadores têm que entender o que é governança, os deputados estaduais têm que entender o que é governança. Eu estou agora tentando fazer uma parceria com a Ulale, que responde por todos os deputados estaduais, a presidente atualmente é da Bahia, fazendo cooperações com eles, para a gente explicar que se o deputado estadual liderar um trabalho sobre governança e ele começar a focar a sua fiscalização através de auditorias do Tribunal de Contas do Estado, ou da União, ele vai estar muito mais preparado, aparelhado para exercer um bom mandato como deputado estadual. Da mesma forma, os vereadores. Então, o meu trabalho hoje é difundir essa tese no Brasil todo, na América Latina, por isso que eu botei o nome da Rede Governança, e a RGB, se chama RGB, o lema da governança à esperança, porque a gente não pode perder a esperança de que podemos acertar na nação brasileira, podemos acertar nos estados. Eu tenho um grande respeito. Aliás, o senhor cunhou esse termo, né, ministro? O senhor cunhou esse termo, ele chega a ser até o título de uma das suas obras, o senhor que escreveu três livros. E eu queria, nessa toada, já lhe perguntar como o senhor está vendo, então, a retomada da economia e o futuro do país. É, a retomada da economia é muito importante. Eu até, recentemente, tive uma audiência com o presidente da República, eu sempre converso muito com os presidentes da República, levando as impressões, porque nós, Tribunal de Contas da União, a gente fiscaliza o presidente da República, a gente fiscaliza todos os ministros, mas a gente não pode ficar simplesmente de um lado e o governo do outro lado, o judiciário do outro lado. A gente tem que ter capacidade de diálogo. Sem diálogo, a gente não consegue avançar. Não podemos radicalizar em relação a isso, porque a economia é uma coisa que, se ela não voltar a crescer, nós todos estamos em perigo, porque gastamos muito dinheiro no Covid. Foram 600 bilhões que nós estamos auditando do ano passado. É muito dinheiro. E agora temos que fazer mais investimentos. Então, o que temos que fazer para recuperar a economia? Nesse aspecto, eu tive uma conversa com o presidente, sugerindo que ele faça um grande evento, não somente do Brasil, para a retomada da economia nacional. E as projeções, nossa, que nós poderíamos crescer 3,5, agora já está mais otimista, o produto interno bruto, o PIB pode chegar a 5,5, alguns dizem que pode chegar a 7,0, e é muito importante que a gente tenha essa capacidade de crescimento. Mas nós temos que tirar as travas, as dificuldades que existem na administração pública brasileira, porque a administração pública brasileira é a grande responsável pela indução e pelo direcionamento da geração de empregos e, de certa forma, para buscar resultado. Então, nós temos uma demanda reprimida decorrente do Covid, e nós temos que retomar. Eu acho que o Brasil vai crescer realmente acima de 5% esse ano, e eu gostaria que o ano que vem crescesse acima de 7%. Mas nós não podemos ficar sozinhos, nós temos que trazer junto os países que são vizinhos nossos, a Argentina, os países como a Colômbia, que são importantes hoje, as duas economias mais importantes próximas do Brasil, é a Colômbia e a Argentina. Então, nós temos que ter essa capacidade de liderança. E isso eu sugeri para o ministro das Relações Exteriores, para o presidente da República, que fizesse um evento para a retomada da economia, para que a gente possa, além de fazer aumento de renda interna através de construção civil, dos setores que são mais fáceis de gerar emprego. Eu trabalhei muito lá atrás, Cláudia, para fazer a lei do simples, simplificar a vida dos micro e pequenos empresários, porque eles são os grandes empreendedores, são eles que pagam, eles que trabalham, as pessoas consumindo, que pagam o salário dos deputados estaduais, de ministro, de toda essa estrutura enorme que nós temos. Nós temos uma estrutura gigantesca do Estado brasileiro, somando Estado, município e União, são 15 milhões de funcionários públicos. Então, como é que a gente vai fazer para gerar emprego, para manter essa estrutura do Estado? Nós temos que racionalizar o Estado, tronar o Estado mais transparente e injetar dinamismo para que a gente possa gerar empregos e a economia voltar a crescer. É assim que eu tenho tentado orientar o governo federal. Agora, no dia 12, eu faço uma palestra da retomada da economia nacional, quais os mecanismos da governança. Aqui em Brasília, os empresários todos me convidaram para eu fazer uma palestra sobre esse tema. E assim eu tenho andado pelo Brasil todo, falando sobre governança, e tentando induzir uma geração de esperança para a população brasileira. Sem sombra de dúvida, ministro. Dá para se perceber que o senhor não é um ministro de gabinete. O senhor circula pelo Brasil como um facilitador, uma pessoa que simplifica as coisas e o que torna a administração pública muito mais competitiva mesmo. E nesse caminho, eu sei que o senhor é um plantador de grãos, um homem do campo, da terra, mas agora o senhor tem se dedicado à recuperação de nascentes, praticamente um ambientalista, através do Instituto Espinhaço, no programa Fontes para o Futuro. Quer dizer, esse lado ministerial, técnico e super capaz também tem um lado absolutamente humano que circula do Ayapoque ao Chuí, não é? É importante. Nós temos que trabalhar com desenvolvimento sustentável. Eu fiz uma programação mestrada em Genebra, lá nos anos 80, quando eu morei lá há cinco anos. Agora estudante tinha 24 anos e eu me especializei nessa área. E agora eu tenho mais tempo e estou montando uma produtividade agrícola, plantando grãos, feijão, milho, soja e também plantando frutas, irrigada, limão, laranja, essas coisas, para aproveitar as árvores também e dar condições para o desenvolvimento sustentável. E estou sentindo que a coisa mais importante que nós temos que fazer no Brasil hoje é recuperar as nascentes. Ou seja, o produtor só vai ter condições de produzir alimento se tiver água. Se não tem água, acabou. A água é a base de tudo, da vida. Então eu comecei um programa na minha propriedade, plantando lá 8 mil árvores. Aí o governo, levei alguns ministros, o governo entendeu que era uma coisa positiva, montaram um projeto de águas brasileiras e vão recuperar 100 milhões de árvores em todo o centro-oeste, porque é daqui do centro-oeste que sai a água para o rio São Francisco, por exemplo. Eu tenho um rio que passa na minha propriedade que é responsável por 70% de todas as águas que vão para o rio São Francisco. Então nós temos que recuperar nascentes, aumentar a produção. Além de ser produtor de frutas, de grãos, você produzir também água. Produzir água e plantar árvores e fortalecer as nascentes. Então esse programa tomou uma dimensão muito importante no país, até porque se transformou num programa nacional, Águas Brasileiras. Estou utilizando o Instituto Espinhaço com apoio técnico, que é um instituto especializado em plantar árvores no Brasil. Então eu acho que é um grande futuro até para nós poder vender os nossos produtos lá fora. Questão de imagem. Se você não está recuperando e só está desertificando e não está plantando árvores, você não está cumprindo com a sua função de desenvolvimento sustentável. E eu acho que os únicos que podem fazer são os produtores. Então a gente não pode radicalizar com os produtores. Eu sou produtor, tenho consciência ambientalista, eu tenho que trazê-los para o meu lado, ensinar a eles, ou mostrar uma boa prática, como eu fiz com a governança dos países mais avançados do planeta, mostrar as boas práticas. Eu vou fazer outro evento no dia 11 de setembro, onde eu estou convidando 300 produtores para me ajudar a plantar árvores. E assim a gente vai expandindo a tese da recuperação de nascentes em todo o Brasil. Ministro, que coisa boa. Quer dizer, a gente perceber essa humanidade toda, o ser humano por trás do ministro. Então a gente já está se encaminhando para o final. Queria saber se o senhor quer deixar alguma mensagem para o nosso espectador, a pessoa que queira participar, que queira contribuir. O senhor que acaba de se recuperar de uma Covid já nos concede essa entrevista. Também já lhe desejo cada vez mais saúde para que o senhor possa continuar nessa atuação tão efetiva pelo nosso Brasil. Obrigado, Cláudio. Eu quero desejar a todos, primeiro que não tenham Covid, né? O Covid é uma doença difícil. Veio da China, se foi, como aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o mundo todo foi contaminado e a gente possa se salvar desse vírus. Mas isso também me deu uma oportunidade de pensar e a gente criou um comitê dentro da Rede Governança Brasil sobre saúde. até recentemente o nosso ex-ministro foi ministro da saúde por 30 dias, ele viu o grande desafio que ele tinha lá pela frente, ele pediu para entrar na Rede Governança Brasil para a gente, nós temos lá uns 15 especialistas sobre saúde para a gente tentar fazer também prevenção sobre o risco de outros vírus, não somente na saúde, na internet, por exemplo, nós estamos falando telepresencialmente. Esse é um risco muito grande da internet. Então eu tenho um grupo aqui de 150 especialistas no tribunal que só trabalha com a internet para a gente evitar risco da internet e acabar sendo também contaminada pelo vírus, né? Então nós temos que estar pensando em tudo, ter planejamento estratégico, estar discutindo, dialogando e aprendendo com as pessoas. Então eu queria desejar para as pessoas esperança, confiança. Nós criamos uma rede, o Brasil comete muitos equívocos, a gente como ser humano comete equívocos diariamente, a gente não é perfeito, a gente tenta se corrigir, tenta se aperfeiçoar, mas a coisa fundamental é ter humildade, reconhecer o erro, pedir desculpas e continuar trabalhando e trocando boas práticas com as pessoas que têm capacidade. Então eu desejo para todos vocês um bom dia e que Deus nos ilumine para que a nossa criatividade, que um pouco de Deus deu para todos nós e para cada um de nós, a inteligência, a criatividade, que a gente possa ter iluminações para construir um futuro melhor, um horizonte maior. Por isso que eu tenho dito da rede de governança, da governança é esperança. Não vamos perder a esperança. Grande abraço, obrigado, Cláudio. Da governança é esperança, ministro. Muito obrigada, foi um prazer muito grande. Até a próxima. E você que nos acompanhou, eu não disse que ele falava fácil? A gente só não sabia de tanta humanidade, né? Muito obrigada pela sua audiência que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. Até o próximo Alerj Entrevista. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto